Vou ter que ter você assim Sempre estou indo Vou levar o sol do teu olhar E ver o cheiro real Na certeza de um amorzinho E achar Você é o teu carinho Você é o teu carinho Eu me abordo em sol E me abordo em sol Boa natureza Boa natureza Eu acreditei na ilusão Que eu sei o amor E a dor tem a previsão Do mapa do bichinho O dia te espera Você é o teu carinho Quando o bicho Tire assim Você vai estar com o O bicho Você é o teu carinho Você é o teu carinho Eu sei o teu carinho Eu sei o teu carinho Eu sei que você Já não gosta de mim Eu sei que você Eu sei o teu carinho 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 E aí